Olá Brasil, acima de tudo, e as falas loucas de Lula provocam briga no governo. Uma briga que pode derrubar o PT porque os ministros vão entregar tudo. E é com essa notícia que nós começamos e você já pode compartilhar. O Diário do Poder trouxe uma manchete na coluna Cláudio Humberto. Brigalhada, a turma de Haddad culpa Rui Costa por falas de Lula. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil, devem se reunir nesta semana para acertarem os ponteiros sobre o déficit nas contas públicas. O clima entre os dois é ruim porque ambos disputam a escolha de Lula para sua sucessão em 2026. Assessores de Haddad atribuem a Rui Costa a culpa pelas falas desastradas de Lula, inclusive sobre o déficit zero. O chefe da Casa Civil aposta no PAC para melhorar o desempenho do governo após 10 meses, que nada entregou. O ex-governador da Bahia e Fernando Haddad não se bicam, estão em pé de guerra e podem colocar o governo Lula a perder se decidirem abrir a boca. Ambos pretendem ser escolhidos por Lula para a sucessão em 2026. E já em briga, em pé de guerra, se Lula decidir por nenhum dos dois, a coisa promete ficar ainda mais feia. Rui Costa tem um trunfo com Lula. O ministro abriu mão de disputar o Senado para dar a vaga a um aliado do presidente, Otto Alencar. Se Haddad tem os holofotes pela condução da economia, Rui Costa tem um privilégio único. Falar ao pé de ouvido com Lula todos os dias. Queimado por quase todas as facções petistas, o chefe da Casa Civil investe em quem de fato definirá o seu candidato à própria sucessão. Ou seja, vai direto em Lula e provoca ainda mais o desespero de Fernando Haddad e de todos os aliados ali do governo que não vão com a cara de Rui Costa. Mas Rui Costa tem esse trunfo nas mãos e promete usá-lo para chegar ao poder. É claro que o Brasil de bem jamais, jamais daria qualquer, qualquer tipo de esperança a Rui Costa para chegar à presidência da República. E muito menos Lula e Janja estariam dispostos a abrir mão do poder. É claro que Janja já está ali lutando pelo poder e Rui Costa pode ser na verdade ali uma pedra no sapato de Janja, além de uma pedra no sapato de Haddad. O fato é que Rui Costa está muito próximo de Lula e se Lula der ouvidos a ele e se Lula realmente mandar no partido e tomar as decisões, é claro que Rui Costa conta com essa fala ao pé do ouvido para garantir a sua posição. O Brasil sabe que se o PT ruir, muita sujeira vai vir à tona, muita denúncia vai começar a acontecer. E o Brasil está aqui, sempre em muita oração, porque só Deus pode nos dar vitória sobre toda essa escuridão que insiste em governar o Brasil. E você que está nos acompanhando, deixe o seu like, compartilhe, anuncie a verdade por todo o Brasil e vamos juntos em defesa da nação brasileira. Oi gente, tudo bem? Olha só, eu quero falar de algo muito importante para você. No link da descrição desse vídeo nós temos um site, é isso mesmo, um site que vai contar para você uma novidade incrível para você ganhar dinheiro aprendendo algo novo. Ontem eu conversava com algumas pessoas que diziam, Rodrigo, como está difícil arrumar trabalho. E eu disse, por que está difícil arrumar trabalho? Porque hoje não basta ter um bom currículo, você tem que fazer provas e mais provas, processos seletivos, para fazer entrevista de emprego que você nem sabe se você vai ser contratado. O que significa isso quando essa pessoa me disse sobre essa nova realidade do mercado? Significa, gente, que tem muita pessoa fazendo a mesma coisa. Tem muita pessoas, muita gente se qualificando e muito bem com faculdade, com curso técnico, sabe, com especializações, para disputar sempre a vaga do mesmo emprego. É muita gente fazendo a mesma coisa. E isso, gente, o mercado está saturado. É por isso que eu estou convidando você, principalmente você, vovô, você, vovó, pai de família, você é uma pessoa que já está com a vida resolvida e você gostaria de ajudar, de orientar alguém da sua família que você percebe que está com dificuldade aí de ter um futuro promissor. porque está estudando, está se preparando como centenas de milhares de pessoas para oferecer o mesmo serviço, a mesma questão técnica para, sabe, para fazer o mesmo. É por isso que está muito concorrido. Eu convido você a aprender algo diferenciado, algo que poucas pessoas ainda neste país continental e neste mundo tão grande está fazendo com excelência, que é prestar serviços pelas redes sociais a megas empresas, a indústria, ao comércio, de maneira especializada, pontual e técnica. Não adianta ficar procurando cursinhos na internet para isso. Não, não, não. Você tem que vir para o caminho aonde as coisas já estão dando certo. Por isso que eu ofereço para você aqui, link na descrição, para você que está me assistindo pelo YouTube, tá? E ofereço para você os links da bio, para você que está me assistindo pelo Instagram. Rodrigo, possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, aqui, nesta oportunidade que eu estou gerando para você, você inicialmente pode ter uma média mensal de 5.500 reais ou você fazer uma média de 400 reais por dia aplicando técnicas incríveis, certas, corretas, com uma equipe de profissionais que vai ensinar você. É isso mesmo, você precisa aprender. Não adianta, gente. Temos que aprender. Então, valorize seu tempo, valorize a sua dignidade, valorize aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua mão de obra. Você vende o seu tempo por quanto? Então, eu convido você a empreender o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Primeiro, link na descrição ou vai no link da bio para você saber mais sobre esse projeto. Gente, vai por mim. Já faz nada, nada, cinco anos que nós estamos apresentando este projeto que tem mudado a vida de muitas pessoas. Não é de ontem, não foi de repente. Ah, inventamos de trazer essa novidade para você. Não, estamos trazendo algo que já funciona, que já dá certo, que pessoas já tiveram suas vidas transformadas e eu sempre faço questão de trazer aqui para os espectadores aqui do nosso canal. Tá bom? Link na descrição, oportunidade de trabalho. Link na bio, oportunidade de trabalho. Vagas abertas. Comece hoje mesmo. Faça parte dessa equipe. Não perca mais tempo. Corre lá.